Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador, que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. O Senhor, ele diz que o reino dos céus é como esse tesouro escondido que é achado. Que quando alguém encontra, ele vai e vende tudo para o adquirir. E como isso é engraçado, porque quando nós encontramos Deus na nossa vida, Nós percebemos que é o grande tesouro. É o maior tesouro que nós temos. Então nós vendemos tudo aquilo que temos. Ou seja, aquelas outras coisas que temos, passam a não ter tanto significado assim. Nós queremos cada vez mais Deus, cada vez mais a sua presença, cada vez mais buscarmos Deus na nossa vida. E começamos a vender as outras coisas. Ou seja, deixar muitas coisas supérfluas, que agora se tornam supérfluas, conhecendo a Deus, de lado. E querer buscar mais a Deus na nossa vida. Começamos a querer vender as outras coisas, para ter mais a Deus. Porque Deus passa a ser o nosso tesouro. O coração do homem que encontra a Deus, coloca a Deus no centro. Deus, para este coração, passa a ser um tesouro maior do que tudo. É como esse homem que encontrou neste campo, num campo onde ele estava ali plantando, mexendo numa terra, e de repente ele encontra um tesouro naquele campo. E ele vai cobrir bem aquele tesouro, não vai falar para ninguém o que ele encontrou. Porque ele não quer mais que ninguém encontre aquele tesouro, porque ele vai vender tudo o que ele tem, para comprar aquela terra. Para que aquele tesouro que está ali escondido, possa ser dele. Porque ele não quer mais perder aquele tesouro. O homem e a mulher que encontra a Deus, não quer mais perder Deus na sua vida. Então ele quer priorizar Deus. Quer deixar de lado tudo aquilo que tira da presença de Deus. É por isso que muitos, quando encontram a Deus, começam a ir mais para a igreja, começam a rezar mais, começam a sentir aquele fervor, a vida começa a ter um brilho diferente, tudo começa a se tornar diferente. Por quê? Porque Deus se torna vivo, uma pessoa viva, não mais uma palavra jogada na televisão, não mais uma palavra jogada em um livro. Deus começa a ser uma pessoa viva no seu caminho. Que Deus possa ser, na tua vida, meu irmão, uma pessoa viva, presente. Que você possa vender todas as tuas coisas para adquirir o teu campo. Deus na tua vida. Você possa deixar aquilo que é supérfluo para você estar na presença do Senhor cada vez mais. E ali encontrar o teu tesouro, que é aquela alegria, aquela paz, a presença que pode dar e fazer feliz o teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, dá esperança. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. E eu quero te convidar, minha irmã e minha irmã, a ler o livro que eu, Padre Fernando Tadeu, escrevi. O livro se chama O Plano de Deus. E editado pela Editora Gente, está presente em todas as livrarias do Brasil, inclusive na Livraria Saraiva. Encomenda o seu, compre o seu, você vai gostar da leitura. Fique na paz, que seu dia seja de esperança, de luz, de muita alegria no coração. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Aleluia. 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 Aleluia.